Ainda falando sobre eleições, o ex-ministro do governo Bolsonaro, o Carlos Alberto Santos, general, ele se filiou hoje ao Podemos, inclusive este é um assunto da reportagem da nossa colunista Thais Oyama. Vamos dar uma olhada aqui no telão? Olha só, Santos Cruz, na sigla de Moro, ameaça arruinar imagem militar de Bolsonaro. Esta é a manchete da reportagem da Thais Oyama. O general Carlos Alberto Santos Cruz se filiou hoje ao Podemos, como eu acabei de dizer, e a entrada do militar no partido do ex-juiz Sérgio Moro, hoje rival político de Jair Bolsonaro, inclusive já anunciou aí a pré-candidatura para as eleições do ano que vem, representa para o ex-capitão uma simbologia e uma ameaça. Santos Cruz é o único general brasileiro vivo que foi à guerra. Isso em 2013, ele liderou no Congo a primeira missão da história da ONU de caráter ofensivo, ou seja, com licença para matar. Comandou 22 mil capacetes azuis numa experiência que mudou os parâmetros de ação da organização e resultou no manual batizado com o seu nome, o Santos Cruz Report. Em 2019, o militar resolveu então emprestar suas estrelas ao nascente governo Bolsonaro e quatro outros generais da reserva fizeram o mesmo, como a gente já sabe, o Augusto Heleno, o Fernando Azevedo e Silva, o Eduardo Vilas Boas e o nosso vice-presidente Hamilton Mourão. À exceção de Heleno, todos os demais ou deixaram o governo ou se distanciaram de Bolsonaro num processo que refletiu a degradação da relação do presidente com os militares em geral, sobretudo os do Exército. O texto da reportagem aqui da Thais Oiyama ainda segue, dizendo que agora a ida de Santos Cruz para o partido de Moro simboliza algo mais que o esfriamento da relação entre Bolsonaro e as forças armadas.